Muito bem, a Marajó TV está sempre trazendo informações para você. Dessa vez, a gente está aqui no IFPA Campos Breves para trazer mais informações sobre o processo seletivo. Aqui ao meu lado, a Maria, que vai nos dar mais detalhes. Maria, conta para a gente data, fala sobre inscrição, todas as informações necessárias para o pessoal de casa. Olá, Enia, tudo bom? Pois é, Enia, a gente mais uma vez está com o processo seletivo do IFPA aberto para ingresso dos alunos no ensino médio do ano que vem, juntamente com o ensino técnico. Temos também vagas para cursos subsequentes, que é para quem já concluiu o ensino médio, e para o curso superior. Então, a gente vai ter agora, está com inscrições abertas até o dia 27 de novembro desse mês, porém, esse ano, as inscrições são pagas. Tem uma taxa de inscrição de R$ 40,00, mas até o dia 6, o candidato que tem o número do NIS, ele pode vir aqui que ele tem a isenção dessa taxa, ele não paga essa taxa. Então, o candidato que tiver interesse, está saindo do ensino fundamental no nono ano, terminou, está terminando o ensino fundamental, ele pode vir aqui que a gente vai auxiliá-lo a fazer a inscrição. Precisa trazer o RG, o CPF, e uma declaração ou boletim da escola com as notas do sétimo e oitavo ano. E para quem tem o NIS também, trazer o número para a gente fazer esse cadastro na isenção de taxa, tá? A gente oferta aqui os cursos técnicos integrados ao ensino médio em informática, em agropecuária e meio ambiente. Então, o curso técnico, ele capacita o aluno para o mercado de trabalho quando ele já sai do ensino médio. Então, ele sai com as duas formações, o ensino médio e o ensino técnico. Maria, as inscrições só podem ser feitas presencialmente aqui mesmo no campus? Não tem como fazer online? Tem sim, tá? Ele pode acessar o site do IFPA, lá tem o link, o PSU 2024, que é o processo seletivo unificado. Todos os campos do Instituto, em todas as cidades que ele funciona, tem cursos ofertados de acordo com o perfil de cada lugar. E caso o candidato tenha alguma dificuldade ou dúvida, ele pode vir aqui que a gente tenha uma equipe de plantão para auxiliar e realizar a inscrição juntamente com ele. Então, tá aí. A gente agradece a Maria pelos esclarecimentos. Vamos disponibilizar aqui na sua tela o site caso você queira fazer a sua inscrição ou para mais informações, você pode estar vindo aqui no campus do IFPA Campus Breves.